O Corinthians não pode jogar do jeito que vem jogando, Vamp. E em casa é sempre um time covarde. Nunca propõe jogo, nunca tenta jogar nem contra um time da Série C. Não, fora de casa. Boa tarde. Eu sabia que ele se perde de vez em quando. Ele vai bem, depois ele se perde. Ele se empolga, ele se empolga. Porque a verdade é que ele ia falar, ah, Jesus tá voltando, me sinto, ele tem que falar de... Mas vamos lá, boa tarde. Boa tarde, Mauro, Mauro Bete, professor Wanderlei, Tico. A verdade é o seguinte, eu ontem no... É Tico. Que maravilha. A família chama de Tico, o pai dele. Pela Rosana. A verdade é o seguinte, eu tava vendo ontem, a gente no Canelada ontem falando, né? Eu gosto de sempre ver a escalação dos times, né? E no final de semana nós tivemos finais de estaduais aí, afora, no Brasil, quase no Brasil todo, né? Várias equipes aí sendo campeões estaduais e ver as duas principais. Os dois principais estaduais do país, que é o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista e até o próprio Campeonato Mineiro, né? Isso foi no domingo. No domingo o Palmeiras joga às 16 horas, é campeão contra a Agua Santa, precisando reverter um resultado. O Fluminense em frente ao Flamengo, também precisando reverter um resultado. Aonde jogaram no meio de semana, o Palmeiras não. Teve... O pôr jogadores na Libertadores. O Fluminense vem com três jogos seguidos, com o time, o mesmo time, a não ser a ausência do Xavier, lateral-direita, e o Ganssona foi poupado. E olha o belo Corinthians. O Corinthians é que jogou faz uma semana hoje, que o Corinthians jogou na Libertadores, né? Às 19 horas. Teve tempo, não jogou no final de semana. Poupou os jogadores ontem contra o Remo. Eu acho que tem análise de desempenho, tem todo, ninguém viu a tabela como vai ser, né? Aí olha o Palmeiras, tava Dudu, Palmeiras campeão diante de Agua Santa. Jogou ontem também. Tava Dudu, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, o Everton, Zé Rafael, né? E os que não jogaram por problema de lesão e não foi poupado. O Fluminense praticamente completo, o Atlético Mineiro quase que completo. Só se já botar o Hulk, já vale o Atlético Mineiro todo. Todo mundo, quando a gente se deu um louco, já vou lá em Belém do Pará, o time da Série C do Campeonato Brasileiro. Vou poupar, vou fazer estresse de um ganho de 16 anos. E era o único que tava jogando fora de casa, os outros jogando fora de casa. Quer dizer, mais motivos para o Atlético, mais completo que o Corinthians. E com a cavaleia toda. Roger Guedes, o principal jogador, começa a temporada bem, fazendo gol, banco. O Renato Augusto já não jogava, machucado. Aí tira alguns jogadores, o Wagner não jogou, entrou. Depois que tá perdendo, bota todo mundo. 2x0 e foi pouco, foi barato. Não jogou nada de novo fora de casa. E os números do Corinthians na Copa do Brasil, que é o atual vice-campeão, perdeu pro Flamengo nos pênaltis. Fora de casa não ganhava de ninguém a tempo. Verdade. A tempo. Até na passada, pegou a portuguesa do Rio de Janeiro lá em Londrina. Não ganhou também. Desde 2021 não vence. Um treinador que tá começando, tentando se firmar. Não pode se dar o luxo, né? O Fernando. Se você falasse assim, ó. Eu não vim com a cavalaria porque alguns jogadores estão com incômodo. A gente entenderia. Eles estavam lá. É, mas estavam lá e quando apertou, botou. Tomou o segundo, poderia ter tomado o terceiro. Aí olhando a tabela agora, Tico. Estréia domingo contra Cruzeiro. Na quarta-feira, no meio de semana, tem Libertadores. Argentino Júnior. Argentino Júnior. Goiás. Copa do Brasil e Palmeiras. Três dias antes do jogo contra o Palmeiras. Então, quer dizer, onde se dava o luxo de ir com o time da cavalaria descansada era esse jogo de ontem. Não, e é depois que o bicho pegava. Porque no jogo de ontem ele poderia ir com o time titular e sair na frente. Por quê? Eu tô falando assim. Porque na volta ele tem o Palmeiras. É sinônimo também que o time titular é ganhar do Remo. Claro. Mas pelo menos você demorra. Demorra assim, não, pô. Vem com as outras intenções. Não, e outra. Só por isso ontem. Depois do jogo da Copa do Brasil de volta, tem Palmeiras e Independente Del Valle pela Libertadores. E aí você vai pensar... E o Palmeiras pelo Brasileiro no Alianço Paz. Aí vamos supor que tem que fazer um rodízio. Aí tem lá análise de desempenho, de... Aquele negócio secar, sei lá. Aquele negócio que bota o sangue, não. Aí você vai dizer assim, e agora? Como é que a gente faz? Poupar no Camargo Nacional, o quê? Vai ser um dos mais difíceis. Libertadores, dois jogos em casa. Vamos tentar reverter? Vai tentar reverter contra o Remo com o time, que seja lá quem for, desgastado. O jogo era ontem. Não estou falando que seria sinal de vitória. Mas você não pode poupar o Roger Guedes, já que não joga o Renato Augusto. Aí quando tentou botar a Cavalaria, já foi tarde. Ó, lembrando aqui... E saiu caro. Muito caro. Nada que esteja pior para o São Paulo que o Corinthians não possa piorar. Mas vem cá, foi até bom para o Corinthians, hein, Vamp? Poderia ter sido pior. Para as chances que o Remo teve, poderia ter sido pior. A gente criticou o São Paulo aqui ontem. O Corinthians conseguiu ter a facente de fazer pior. O São Paulo joga aqui em São Paulo, contra o Ituano, e vai ter maior torcida e poderia ver ter. O Corinthians já vai sair com 2x0 atrás, né? Agora, essa situação, né, Mauro Betting, Vanderlei Nogueira, do Corinthians, como o Vamp disse. O Corinthians não vence uma partida fora de casa pela Copa do Brasil desde 17 de março de 2021. Há mais de dois anos. Teve aí o 0x0 contra o Atlético Goianiense. Teve 1x1 com a Portuguesa do Rio. Teve 1x0 para o Santos. Teve Atlético Goianiense 2x0. Teve 2x2 com o Fluminense. 1x1 com o Flamengo. E agora 2x0 para o Remo. Tá? Nessa sequência de jogos do Corinthians. São, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem vencer fora de casa pela Copa do Brasil. Aí, o Lázaro realmente faz essa escolha. Como o Vamp lembrou, era o jogo para não poupar. Porque agora vai entrar uma sequência aí que, além do Cruzeiro pelo Brasileiro, depois o Argentino Júnior pela Libertadores, Goiás pelo Brasileiro fora de casa, ele vai ter que poupar aí nesse jogo contra o Goiás. Porque ele não pode poupar na estreia contra o Cruzeiro. Porque ele precisa começar bem dentro de casa. Libertadores, de jeito nenhum. Vai ter que poupar contra o Goiás fora de casa para tentar essa virada. Lembrando que ainda tem o Palmeiras depois no Allianz Parque. Três dias depois. E o Independente Del Valle pela Libertadores. Ou seja, errou muito no planejamento o Lázaro dessa vez, né? Foi. Dessa vez ele foi infeliz, sim, no planejamento. A execução foi muito ruim. Daí não é só responsabilidade dele. Claro que o Renato Augusto faz falta, mas lamentavelmente algo que tem acontecido muito. Jogadores importantes como o Paulinho continuam rendendo pouco. O Maicon também tem rendido pouco. A ideia tática eu achei que não era errada, mas a estratégia dessa poupada não estava legal. Quando começou muito mal o jogo, não fez um bom primeiro tempo. Na segunda etapa trouxe parte da cavalaria que também não rendeu. A única coisa boa é que poderia ter sido muito pior no Belém do Pará, por méritos do Remo. E é sabido. O Fernando conhece futebol, estuda bastante futebol. Como é jogar contra o Remo lá. Como é jogar contra o Paissandu lá. E nesse caso, pegando de novo o exemplo do Fluminense, que foi muito bem no 3x0. Ele poderia ter sido 4 ou 5 para o time do Fernando Diniz, mesmo ser o seu maestro ganso. É que tem esse jogo de volta. O Fluminense tentou, e o próprio Diniz meio que deixou claro, que tentou quase que acabar com as chances do Paissandu no Maracanã. Porque tem não só o Paissandu, a viagem também. É muito desgastante. Claro, como foi para o Paissandu, vai ser também para o Fluminense, como foi para o Corinthians. Mas, de novo, teve uma semana inteira. Mas tem Libertadores, Copa do Brasil. Tem Libertadores, Copa do Brasil. E no momento ótimo do Fluminense. Mereceu 3x0, merece toda a fase. Agora, no Corinthians, é difícil entender, ainda mais com outra atuação incompreensível e horrorosa fora de casa. O que o Corinthians está sofrendo agora com o Lázaro, era com o Vitor Pereira também, com o Silvinho fora de casa, é uma grandeza. E nem sempre a Neokimica Arena faz a diferença, como não fez contra o Ituano. E não era só pela ausência do Renato Augusto. Wander, essa situação, cinco titulares, a informação que o Kaique Lima me passa aqui da nossa produção. O Corinthians entrou em campo ontem com cinco titulares incontestáveis. E o Palmeiras, que foi campeão no fim de semana, que teve que usar seu time titular, ele usou seis titulares inquestionáveis. Se a gente for ver, titulares do Corinthians ontem inquestionáveis. Cássio, Gil, Fábio Santos, Juliano e Urielberto. Juliano também, muitas vezes, não começa. Agora, Bruno Mendes e Adson, às vezes começam, às vezes não. Então, não podem ser titulares absolutos. No Palmeiras, o Everton, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Gabriel Menino, Zé Rafael e o Hendrik. Normalmente, não dá para a gente comparar coisas diferentes, né? Então, nós estamos falando de instituições dentro do campo completamente diferentes. Mas eu só queria dizer que o Remo... Quando o Edu ainda começou, então foram os sete do Palmeiras. Então, eu queria falar com relação ao Corinthians, eu queria dizer que, primeiro, o Remo. O Remo deu duas ou três jogadas lá de cinema, atravessando o campo, tocando a bola. Eu sei, o Corinthians foi ineficiente, foi péssimo, jogou nada. Mas não importa, nós estamos falando do Remo. Inclusive, é do primeiro gol, que foi linda. Isso, quer dizer, duas ou três jogadas lá de cinema, de sinfônica, de escala de Mirão. Muito legal. O Remo vinha de duas cacetadas para o arquirrival, o Pai Sandu, se eu não estiver equivocado. E, então, jogou muito. O Corinthians permitiu isso, não jogou nada. O Corinthians fez uns amistosos inúteis, né? Que a gente percebeu que não aconteceu absolutamente nada, prosperar dentro de campo, nada. E, agora, tem que consertar o avião no ar. Dentro de algumas horas, começa o Campeonato Brasileiro e vai jogar toda hora. Então, vai ter que consertar, se é que vai ter condições de consertar, o avião no ar. Não mostra indícios para deixar a torcida do Corinthians, digamos assim, com euforia. Uma pequena dose de euforia para o que vai acontecer pela frente. E eu queria só reforçar o que disse o Vampeta, com relação a colocar todo mundo ou não. O Corinthians entrou em campo ontem 165, o Mauro gosta que eu faço conta, 165 horas depois de ter jogado. Jogou na quinta, não foi? Quinta-feira, às 19h. 165 horas depois, colocou em campo. Se ainda assim decidiu poupar, deve ter motivo muito forte, eu não sei. Deve ter conversado com o fisiologista, sei lá, viagem muito longa. Deve ter algum motivo, não pode ser da cabeça. Mas tempo teve para colocar, talvez, a principal equipe. Foi uma semana inteira, né, Mané? Para ficar bem direto do torcedor. E quando o menos atento olha, poxa vida, vai jogar quanto a esse remo aí? Põe aí o sub-12, porque eu tenho que estrear, como você falou, em casa contra o Cruzeiro. Não posso decepcionar a massa. Mas eu só quero dar esse detalhe, porque não há indício. E não é ontem que o Corinthians, não foi ontem que o Corinthians jogou mal. Ele já vem jogando mal faz tempo. Ele não arrancou suspiros em nenhum momento. Aí sempre que tem problema, desde o lamento, só tem, parece tango. É só lamento, né? Parece tango. Lamento da saída do Vitor Pereira. O time não jogou bem até agora. O que vai fazer no Campeonato Brasileiro? Não tenho antevisão do fato, mas não tem nenhum indício para dar um suspiro de tranquilidade. É isso. Agora, Mauro César Pereira, a gente falou ontem no Canelada sobre isso. Que o Corinthians, ele vem jogando mal há muito tempo, realmente. Inclusive, o Corinthians é o Vitor Pereira, do ano passado. Chegou na final da Copa do Brasil, mas não tinha grandes atuações. Não convencia realmente. E aí a gente pergunta. Porque a gente foi levantar aqui, é um time muito caro. É um time que tem. Gil ganha muito bem, com certeza. Cássio ganha muito bem, com certeza. Fábio Santos ganha muito bem. Fagner. Maicon, veio do Shakhtar Donetsk. Fausto Vera, contratado. Paulinho. Renato Augusto. Yuri Alberto. Roger Guedes. Juliano. São jogadores que, com certeza, são caros. Inclusive, o Romero. Eu acho que ninguém entende por que o Romero foi contratado pelo Corinthians. São salários altos e que não jogam nada hoje em dia. Inclusive, o Balbuena. Agora, o Renato Augusto, quando joga, realmente ele decide. Mas joga pouco, por causa da questão física. É um erro de planejamento do Corinthians, Mauro? Ter um time tão caro e um time que, além de não ganhar títulos, joga mal? Porque é um time caro. Dá pra você comparar com os times mais caros aí, com as folhas salariais maiores do Brasil hoje. O Vitor Pereira continuou meio que assombrando um pouco o Corinthians, né? Porque, primeiro, a ida dele agora embora do Brasil, no caso, saindo do Flamengo. Primeiro que acabou com o álibi pra tudo de ruim que acontecia no time, né? Porque tudo era canalizado por os técnicos. E o torcedor corintiano, acho que, em grande parte, embarcou nessa onda. Pouca preocupação com o time e muita preocupação em torcer contra o cara e zoar o cara. É um direito torcer contra, mas olha pro teu time também. Eu cansei de falar aqui da agenda. Agora tá difícil fazer agenda positiva. Nossa Senhora, e agora? Como é que vai ser? Aquela agenda positiva onde ali, sabe? Que não joga nada. Não, o Vitor Pereira, sogra e tal. Não dá mais. Não dá mais a sogra. Já deve estar lá em Lisboa. Se é que saiu de lá. O Vitor Pereira já deve estar pegando... Daqui a pouco você vai ter uma informação importante. Já deve estar pegando aquela primeira classe bonita lá, voltando lá pra terra dele com seus pares tranquilamente. Ou comprou um avião com o dinheiro das rescisões também. Uma boa grana que vai receber do Flamengo aí e tal. Mas o fato é que nos dez últimos jogos o Corinthians venceu quatro. Botafogo, Ribeirão Preto, o Santo André, o Mirassol e o Líberpo do Uruguai. Dez jogos com quatro vitórias. Empatou quatro vezes. Numa delas perdeu nos pênaltes, foi pro Ituano. Então empate barra derrota, que significou uma eliminação. Foi uma derrota aquele empate, né? Na prática, né? Ainda mais em casa. E as vitórias e as derrotas nos 90 minutos pro São Bernardo e a de ontem. É impossível você jogar as três competições com o time de titular sempre. Isso é óbvio. O time ficou mais de três semanas sem jogar por conta da eliminação precoce do Paulista. E aquele período da FIFA só voltou contra o Liverpool. E teve mais agora uma semana quase. Cerca de uma semana entre um jogo e outro. Da Libertadores e Copa do Brasil. Mas eu acho que quando o técnico resolve não usar todos os titulares, é porque ele tá pensando também que o domingo tem jogo, que semana que vem tem jogo, e depois tem jogo. Ele tá olhando pra frente. Ou seja, ele não tá poupando em função do que aconteceu. Ele tá planejando a minutagem em função do que vai acontecer. Ok. Mas com esse elenco caro que tem o Corinthians, embora mal formado, escolhas equivocadas, jogadores, muitos veteranos. Já tinha muitos veteranos lá. O Romero, de fato, é um negócio que não se explica. Contratar um jogador porque teve uma passagem boa até. Sem dúvida, ele é um artilheiro do estádio, essa coisa toda. Mas já não dava mais. Já tava na Argentina vagando lá por outros times, São Lourenço e tal, sem se destacar. Então não dá pra entender realmente. O elenco, ele é mal formado. E a razão principal aí que tá a questão que eu quero voltar no Victor Pereira, da saída dele, foi essa. Não foi a sogra, gente. Isso é cascata. Sabe disso. E isso deveria ser enfrentado de frente. Vamos zoar a história da sogra, mas vamos esquecer o seguinte. Esse cara saiu. O site meu timão escreveu no dia 15, matéria do Vessoni, do Rodrigo Vessoni, que não era por conta de questões familiares. E sim porque ele queria mudar o elenco, trocar jogadores. Isso implicaria em rescisões, contratações, rejuvenescer o elenco. E o Corinthians queria esse técnico. Agora a gente não pode esquecer que houve até uma comoção quando ele foi embora. Então queria o técnico, ele queria mudar. E o Corinthians não tinha condições de fazer. Como é que é rescindir o contrato dessa galera toda? Como é que é contratar vários jogadores jovens se não há dinheiro? Tem uma dívida enorme, tem o estádio, essa coisa. É uma história que a gente tá careca de saber, de falar. Então ele pega e sai. Mas como houve esse episódio da ida pro Flamengo e todo esse escarcel em torno disso, pouco tem se olhado pras atuações fracas, o elenco mal formado, resultados ruins, desempenho ruim. Já a temporada inteira tem sido assim. Esse jogo de ontem não é uma exceção. E o Corinthians com o elenco caro que tem deveria, ele deveria não, ele tem a obrigação, não digo de vencer o Remo, mas de fazer um bom jogo contra o Remo com qualquer escalação. Se fossem 11 reservas, seria um time mais qualificado, tecnicamente, mais caro do que o do Clube do Remo. Por que isso? Porque o Clube do Remo tá na Série C, ele tem uma arrecadação muito menor, o time lá de Belém do Pará, ele tem uma dificuldade tremenda pra contratar no começo do ano. Mas por que isso? Porque se você quiser contratar um jogador do Neuro Europa, né, e um jogador, um time do interior de São Paulo, até do interior do Rio, quiser contratar o mesmo jogador, o jogador não quer ir pro Remo. Ele quer jogar no Paulista ou Carioca, que são campeonatos que pelo menos o Brasil vai ver. A televisão vai mostrar, a internet vai mostrar, a gente vai discutir aqui os programas. Então, o Campeonato Paraense vai ter repercussão lá. Aí o cara pensa, pô, espera, eu vou pro Clube do Remo, você pode jogar no Volta Redonda? Você pode jogar no Mirassol? Vou jogar contra o Flamengo, vou jogar contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Vasco, Fluminense, Palmeiras, então, Santos, Botafogo, eu tenho chance de aparecer. É isso que acontece. Isso me foi dito uma vez por um dirigente do Pai Celdui. Falei, cara, é difícil pra caramba contratar. Às vezes, aparece até uma condição financeira melhor, e o cara não quer vir. No começo do ano. Por quê? Porque tem essa questão, é longe, o sujeito vai sozinho, né? Digamos, vai pra lá, vai morar lá sozinho. A família fica, digamos, em Minas, a família de Minas. Como é que ele faz pra levar pra lá? Passagem é cara, é uma passagem quase pra Europa, se bobear. E muito longe, é o que o homem fala, tem viagem internacional. E é mais perto do que Belém do Pará. Então, dependendo de onde você estiver, sua família, tem que fazer a conexão em São Paulo, em Brasília, pegar um voo pra Belém, ou sei lá onde. Então, tudo isso, os obstáculos pro remontar um time são muito grandes. Por uma série de razões. E principalmente a financeira. Então, qualquer time do elenco caro do Corinthians, que fosse escalado pelo Lázaro ontem, tinha a obrigação, não digo de vencer, que aí é outra história, a obrigação de vencer o rem, até seria um desrespeito com o clube paraense. Mas de fazer um bom jogo. E não foi uma coisa nem outra. Não fez bom jogo, não venceu, perdeu, escapou de perder demais. Então, assim, isso tudo é reflexo de uma má gestão, que foi, durante um bom tempo, aí nessas últimas semanas, ou meses, melhor dizendo, disfarçada, maquiada, com uma belíssima cortina de fumaça, que era o Vitor Pereira e sua sogra. Mas agora acabou, não tem mais. Desapareceu no espaço. O Vitor Pereira não está mais no Brasil. A sogra dele, que tem a boa saúde, está lá, sei lá, em Portugal. E acabou. Não adianta mais falar sobre isso, gente. Gente, repare que a repercussão desse resultado de ontem, ela está sendo muito maior do que de... Falei dez jogos aqui, de outros jogos ruins do Corinthians. Porque agora caiu a ficha, como se dizia antigamente. Talvez até o Ituano. Pois é, peraí, o que está acontecendo? Houve uma longa paralisação. Aí vão apontar para o técnico. Certamente, já deve ter gente apontando só para o técnico. Mas não é, o elenco é mal formado. E essa, assim, independente... Olha, o Vitor Pereira fez um mau trabalho no Flamengo, ele não fez um grande trabalho no Corinthians, não estou nem discutindo isso. Mas eu acho que é muita arrogância da gente aqui no Brasil achar... que um camarada que já trabalha lá há um tempão, que dirigiu times importantes, já ganhou títulos, e que vem de um país, que é Portugal, onde há muito tempo se investe no estudo, no conhecimento, no desenvolvimento tático. Existem escolas que aqui no Brasil não tem, para você aprender mais sobre futebol, se aprimorar no futebol, achar que o cara não sabe nada. O trabalho foi ruim por uma série de razões. Como foi o do Paulo Souza. Está agora com essa linheta, que é pequenininha, fazendo uma boa campanha na Itália. Se ele fosse tão ruim assim, será que... Talvez não seja o técnico para o Flamengo, ok? Para um time pequeno possa funcionar. Mas achar que essas pessoas não conhecem nada de futebol é muita prepotência. Então, quando o cara fala, olha, eu quero mexer no elenco e tudo, e o clube não pode, é preciso, acho que, uma pequena reflexão. Olha, talvez esse cara tenha razão. Pensando do ponto de vista corintiano, o nosso elenco tem problemas. Mas não podemos mudar, porque vários jogadores com contratos, são caros, não dá para rescindir, não tem um grano para contratar. Então, ali eu acho que foi um alerta, talvez, que está um pouco tarde para olhar agora, porque a temporada está comendo solta. Mas como resolver isso? Mandando o Lázaro embora amanhã, rebaixando a antiga função, para contratar um outro Vitor Pereira e trazer, não, agora tem um outro irmão aqui do lado, palmas para ele, né? Agora vai dar tudo certo. Não adianta. Está tudo errado lá atrás. Essa sua introdução, quando você lê os seus jogadores, ela explica tudo. O elenco é mal formado. São muitos jogadores caros. E caríssimo. É jogador aí, todos ganhando mais. É a grande diferença em relação ao São Paulo. São Paulo tem um... Também tem problemas... Aliás, os dois, até eu escrevi lá no meu blog, os dois poderiam ficar sem jogar, né? Ficaram o tempo para você jogar e entraram, foi uma porcaria. O São Paulo num dia e o Corinthians no outro. Os dois foram péssimos. O jogo do São Paulo foi um horror, e o jogo do Corinthians também acho que é pior ainda. O Vamp até fala, o São Paulo pagou mico, aí o Corinthians vai e faz pior. Vou fazer pior. Eu cubro a aposta. Cobriu a aposta. Mas o que ocorre? O São Paulo, pelo menos, ele não tem um elenco tão caro, né? Valéria, que é o mais caro do elenco, mais alto salário do elenco, ele custa menos do que vários jogadores do Corinthians. Acho que quase todos. Ou quase todos desses que você citou. Boa parte deles. Então, tem essa atenuante. Mas mesmo assim, o São Paulo tem que apresentar mais. Não estou dizendo que está bom ou não, pelo contrário. Está muito ruim também.